Bom dia Mari, vamos começar falando então sobre essa medida provisória chamada apelidada aí né de MP do agro que foi aprovada ontem, teve a conclusão da sua aprovação ontem, ela aumenta o acesso a crédito a financiamento do agronegócio pode ampliar em até 5 bilhões de reais o volume de recursos disponíveis para o financiamento de projetos então no agronegócio, muda algumas regras para essas transações, permite que o empresário ofereça parte do imóvel como garantia, teve algumas mudanças ontem na discussão do texto, foi aprovado um destaque por exemplo, foi aprovado um destaque que retirava a possibilidade de que recursos do fundo de financiamento do centro-oeste, do fundo regional do centro-oeste, do nordeste, acabassem indo também para facilitar, para engordar esse volume de recursos aí disponíveis para esses financiamentos. Esse projeto foi aprovado, vai agora para o Senado essa medida provisória e é o primeiro assunto que a gente conversa aqui com os deputados na manhã de hoje, o deputado Jorge Sola que é do PT da Bahia está aqui comigo e o deputado Heitor Freire que é do PSL do Ceará está aqui comigo também. Deputado, o texto da medida provisória ficou do jeito, enfim, houve algumas modificações em relação ao que o governo tinha mandado mas resolve a questão para os produtores rurais? Resolve sim, ao meu ver foi uma vitória para todo o Brasil, nós temos que reconhecer que o agronegócio que tem levado a economia adiante nesse país, ontem também nós retiramos a possibilidade na verdade aumentamos a possibilidade também de renegociação de pequenos produtores, de acesso à renegociação de suas dívidas, eu que venho do Ceará, que venho do sertão, sei o quão importante é muitas vezes o acesso ao crédito para aquele pequeno produtor rural e aí quando a chuva não vem, depois de um ano eles têm prejuízo, dificuldade financeira e aí sem esse acesso ao crédito, com o nome sujo, sem poder renegociar, muitas vezes eles não têm nem como sustentar sua própria família e aí geram em cadeia, miséria, pobreza, mais dependência do Estado em benefícios então foi um MP sim, vitoriosa ao me ver, que vai beneficiar, vai contemplar o crédito rural, o agronegócio e ao mesmo tempo lembrou também daquele pequeno produtor que vai poder renegociar suas dívidas, que durante mais um ano vai poder procurar ali os bancos e renegociar e ter mais acesso ao crédito, então foi satisfatório sim, eu fico feliz e temos que continuar avançando, o Brasil não pode parar, tem que avançar e dar importância sim, àqueles que estão tentando, buscando desenvolver e gerar emprego e renda para o nosso país. Deputado Jorge Sola, na avaliação da oposição é uma boa medida provisória, as alterações que foram feitas melhorou o texto? De jeito algum, o que está no texto é diferente do discurso do governo e seus aliados, essa medida, qual vai ser a consequência dela? Ela vai retirar recursos que hoje disponibilizam crédito para a agricultura familiar, para o pequeno trabalhador rural, para o agronegócio, para o grande latifúndio e vai facilitar e dar mais lucro ainda aos grandes bancos privados que vão ter recursos públicos para lucrarem emprestando ao grande negócio do campo. É interessante esses liberais da economia que falam tanto em Estado mínimo, mas no entanto usam o Estado para beneficiar o interesse dos seus amigos, os financiadores das suas campanhas eleitorais, que é o grande agricultura nesse país, os financiadores das campanhas eleitorais dos bancos privados, é a MP para atender como todas as medidas que o governo está colocando aí. Agora, inclusive, tem uma medida provisória que eles querem aprovar para não precisar nem passar o refis aqui no Congresso. Eles vão negociar as dívidas dos amigos na calada da noite, no Ministério da Economia, sem nem ter autorização do Congresso. É típico desse governo que só está aí para atender aos interesses de destruir os direitos dos trabalhadores, retirar recursos das políticas públicas que chegam para a maioria da população e atender os interesses da elite brasileira. Deputado, a gente vai interromper rapidinho, porque começou ali no Plenário Ulisses Guimarães a sessão extraordinária da manhã de hoje. Então, se você assiste a gente pela TV Câmara, você fica agora com a sessão extraordinária no Plenário Ulisses Guimarães. Se você assiste a gente pelo YouTube, a gente continua aqui no debate no nosso jornal. O sistema é comunicado e rapidamente... A gente continua por aqui, então. Vamos falar agora, o deputado estava falando de uma das medidas provisórias que pode ser votada hoje na comissão mista. Uma outra que está prevista a votação também é o do contrato verde-amarelo, um assunto que é prioritário para o governo. O relatório está pronto, ontem teve a última audiência pública. A gente vai dar uma olhada na matéria de ontem que fala, então, sobre essa audiência pública que encerra essa fase de debates da medida provisória 905. A comissão mista que examina a medida provisória 905 de 2019, que institui o contrato de trabalho verde-amarelo e flexibiliza diversos pontos da consolidação das leis do trabalho, realizou audiência pública interativa. Diversos membros da sociedade civil participaram no debate revelando a polêmica relacionada aos diversos pontos do contrato verde-amarelo. Para os magistrados trabalhistas, as disposições não ferem princípios constitucionais. O contrato verde-amarelo, na sua grande maioria, no sentido de muitos colegas magistrados, ele não afeta direitos constitucionais trabalhistas diretamente. O que ele faz é fazer outras formas de regulamentação infraconstitucional de como aplicar alguns direitos constitucionais. Por exemplo, o 13º. O 13º não foi vilipendiado, ele está sendo parcelado, mas o trabalhador vai receber. As férias, da mesma forma. A questão dos 40% do FGTS, idem. Para a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, é necessário aperfeiçoar a legislação trabalhista para garantir os direitos dos trabalhadores que atuam em horários diferentes dos tradicionais. Parte significativa das vendas online ocorre em que período? À noite, aos sábados, aos domingos, nos feriados, quando as pessoas usam do tempo que melhor dispõem para fazer essas transações. Devemos atualizar a lei, a legislação, para que haja segurança jurídica quanto ao trabalho realizado nesses dias. Já os representantes de entidades sindicais não veem com bons olhos a iniciativa do governo de promover a flexibilização do contrato de trabalho para os jovens. De acordo com os sindicatos, a classe média está sendo dizimada e isto é perigoso para a democracia. A partir do momento que você elimina a classe média na relação capital-trabalho, automaticamente você impõe uma retração em qualquer Estado democrático. Isso para nós é fundamental de se enxergar. O deputado Paulo Ganim ressaltou que a missão dos parlamentares é buscar alternativas legislativas que modernizem as relações entre o capital e o trabalho, ainda que essas mudanças possam trazer, inicialmente, um pouco de medo. Para a gente chegar numa solução que seja boa para os trabalhadores, em especial para os trabalhadores que não têm trabalho hoje, que não têm emprego. Deputado Heitor Freire, essas regras que vêm nessa medida provisória, elas tratam só das pessoas que forem contratadas especificamente por esse tipo de contrato verde e maré. Por exemplo, a questão do trabalho aos domingos, que é uma coisa que vem sendo citada de uma maneira até exemplar, como um exemplo do tipo de flexibilização que o contrato cria. Ele se aplica só para quem for contratado, para os jovens que forem contratados nesse contrato ou ele flexibiliza a CLT de um modo geral? Não, ele não está aperfeiçoando a CLT. Eu acho até que é uma pena, porque o momento é também de fazer aperfeiçoamentos de mudar a legislação trabalhista atual. Obviamente, esses jovens, essas pessoas que vão trabalhar em horários diferentes, vão ter contratos diferenciados. Mas eu, pessoalmente, sou um dos que defendem que a CLT tem que ser revista completamente. A CLT foi inspirada por Mussolini, Carta de Lavoury, que era o pai do fascismo. Esfolam demais aquele que está querendo gerar o emprego e renda, ou seja, o empresário, o empreendedor. Então, é tantas leis trabalhistas que sufocam e o resultado é aí tantos desempregados. Então, a hipocrisia, a gente vem querer falar de tantos direitos trabalhadores e esquecer desses mais de 10, 15 milhões que estão desempregados. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é trazer esses desempregados para o trabalho. E aí, obviamente, cuidar desses trabalhos que sejam dignos, que sejam conforme as nossas leis. Então, a nossa CLT precisa, sim, ser atualizada, precisa ser revista. O momento, eu acho que é adequado para o debate. O empresário, ele vai concordar, ele está sendo sufocado com tantas leis fascistas inspiradas na CLT e em Mussolini. Então, o momento está certo. Infelizmente, essa MP, ela vai adequar somente, vai abranger somente uma certa porção daqueles que querem, vão trabalhar em horários diferenciados para esses jovens. Mas o momento seria adequado para a gente revisar, revogar e refazer nossas leis trabalhistas que sufocam o empresário e o empreendedor brasileiro. E o resultado é esse, né? Tanto desemprego gerado nas últimas décadas pelos governos esquerdistas aí que ficaram há mais de uma década no poder. Deputado, sua opinião sobre essa MP e também gostaria que o senhor apontasse caminhos. Se essa MP não é a solução, o que poderia ser para o combate ao desemprego? Olha, quem ouve os governistas bolsonarianos e seus aliados fica até com pena dos empresários no Brasil. O Brasil é um dos países de maior concentração de renda. O Brasil é um dos países que mais a força de trabalho é vilipendiada. E eles querem explorar mais ainda. Qual foi o resultado da reforma trabalhista do governo Temer? Foi diminuir o desemprego? Não. Muito pelo contrário. Foi desempregar pessoas que recebiam pagamento por férias, décimo terceiro, mulheres que quando engravidavam tinham licença maternidade, pessoas que quando adoeciam tinham sua remuneração garantida. E agora nós temos milhões de brasileiros trabalhando sem nenhum desses direitos. E eles querem explorar mais ainda. Eles já disseram aqui no Congresso, o sonho deles é que a força de trabalho no Brasil seja a mais barata do continente americano. Então o que está em jogo não é gerar emprego. O que eles querem, com essa carteira verde e amarelo, é até emblemático o nome, porque eles usam a bandeira do Brasil para vender e entregar nossas riquezas a muitos nacionais. Usam a bandeira do Brasil, o verde e amarelo, para justificar a destruição da economia e agora usam também para destruir os direitos trabalhistas. Fascismo não é garantir férias décimo terceiro. Fascismo é atacar jornalistas, mulheres como você, como o presidente fez essa semana. Fascismo é destruir direitos. Muito pelo contrário. O que eles querem é atacar direitos essenciais conquistados há mais de 50 anos pela força de trabalho desse país. Eles não querem aperfeiçoar, modernizar, melhorar a relação capital-trabalho. Eles querem fortalecer ainda mais o polo capital para destruir os direitos dos trabalhadores, destruíram já o financiamento dos sindicatos, destruíram vários direitos essenciais como direitos previdenciários de muitos trabalhadores, perderam aqui no Congresso a destruição da remuneração extra aos domingos e querem novamente viabilizar através dessa enorme medida provisória. Tem que ser um governo que veio essencialmente para destruir os direitos da população brasileira, para atacar o patrimônio público e entregar as multinacionais e aumentar ainda mais a concentração de renda e os lucros da elite brasileira. Deputado, falando sobre as outras reformas que ainda devem vir, ontem a gente teve aí alguma especulação sobre uma insatisfação do ministro da Economia sobre a demora para o envio da reforma administrativa. Qual a informação que a gente tem do governo sobre isso? Essa reforma deve ser encaminhada mesmo? Existe algum tipo de tensão dentro do governo sobre esse tema? Eu pessoalmente não tenho essa informação exata do governo, não sou nenhum líder ou vice-líder do governo, então assim, não tenho essa propriedade para falar. Eu falo com o clamor da minha base, o clamor do meu povo cearense, dos que eu tenho contato, que estão tão desesperados para que uma reforma administrativa aconteça. O Estado de fato é muito grande, tem muito trabalhador, é concursado ocioso, enquanto outras áreas faltam concursos, então o Estado tem que ser melhor realinhado. São remunerações que a gente vê de judiciário, que são desiguais, que são acima do teto constitucional. Então, o Estado precisa de uma reforma administrativa rápida. Ele está muito inchado, está muito gordo, está muito pesado e precisa sim dessa reforma o mais rápido possível. É isso que a população aceia, foi para isso que em 2018 nos colocaram aqui, para trazer esse debate, para aprovar, para sermos eficientes e eficazes nas nossas posturas. Então, realmente, é uma crítica que eu pessoalmente faço como parlamentar. As coisas aqui nessa casa andam muito devagar. A gente, em uma semana como essa, a gente vota apenas uma medida provisória. Então, assim, nós estamos aqui, acho que os nobres colegas podem também confirmar, seja de oposição, seja de situação, seja de qualquer partido. Nós estamos aqui para trabalhar, para responder, para trazer o debate e a reforma administrativa é algo que a população tanto anseia e tanto pede. Então, eu espero que o governo se manifeste, espero que o nosso presidente Rodrigo Maia também crie essa comissão, coloque logo em pauta, para que seja debatido, a gente aperfeiçoe nessa casa e faça, de fato, essa reforma administrativa. É uma das prioridades, deputado Sola? Bom, primeiro que, obviamente, a maioria da população não quer restringir ainda mais o seu acesso à educação, à saúde, à assistência social, às políticas públicas mais essenciais. E o que a gente está vendo é isso. Desde o governo Temer para cá, desde que tiraram a presidente Dilma com o golpe de Estado, eles não estão repondo nem os aposentados. Basta ver a fila do INSS. Tem um milhão de pessoas aguardando os seus benefícios assegurados por lei serem assegurados administrativamente. Saiu agora um ofício número 01, 2020, da Secretaria de Ensino Superior do MEC, proibindo as universidades de contratarem professores, inclusive, páginas você, inclusive aqueles que fizeram concurso e foram aprovados. Tem cursos em várias universidades novas que não vão conseguir começar dia 2 de março, como está previsto, porque os docentes não foram contratados. E o que é que eles estão chamando de reforma administrativa? É cortar a qualidade da oferta do Estado brasileiro de serviços públicos essenciais e restringir o acesso à população, porque serão menos professores, menos médicos, menos enfermeiros, menos técnicos e todas as áreas que são essenciais. Tem um milhão de famílias aguardando para ser aprovado o Bolsa Família. Eles estão levando novamente o Brasil à fome, à miséria, ao desemprego. E agora eles querem atacar uma peça essencial para o Estado brasileiro, que é o corpo administrativo, são os funcionários públicos. São eles que garantem que a população tenha saúde, educação, assenso social, que garantem que a política pública chegue ao cidadão. Sem o funcionalismo público isso não acontece. E é isso que já está acontecendo administrativamente e eles querem agora fazer isso por lei. Acabar completamente o corpo funcionário. Se eles quisessem atacar os absurdos do judiciário, o judiciário tem três meses de férias por ano, tem salários geralmente acima do teto. Se eles quisessem, eles fariam uma lei para isso. Mas infelizmente aqui nessa casa só chega, já temos três anos, que só vem para cá do governo Temer e do governo Bolsonaro medidas para destruir os direitos da população brasileira, atacar os trabalhadores e atacar o patrimônio público. Infelizmente porque vem para cá. E isso não pode prevalecer. Deputado Jorge Sola, deputado Heitor Freire, obrigada pela participação de vocês aqui no nosso debate. A gente volta então ao estúdio com a Mariana.